E a Prefeitura de Rio Verde publicou um novo decreto, agora até eventos, vários tipos de eventos podem ser realizados lá na cidade. Outras atividades também foram autorizadas. Ao vivo, a Manuela Messias traz os detalhes pra gente desse novo decreto. Bom dia, Manuela. Bom dia pra você, Suelen, pro Anderson e pra todo mundo que acompanha a gente agora. Olha, segundo a Secretaria de Saúde aqui do município, essas flexibilizações neste momento só são possíveis por conta das baixas taxas de internação e também de positividade nos exames, nos testes que são realizados aqui no município. Hoje, as UTIs estão com 34% de ocupação, as UTIs do município, e as enfermarias estão com 41% de ocupação. Mas então, o que vai mudar agora com esse novo decreto? Vamos lá que a gente preparou uma listinha pra vocês entenderem melhor quais são essas mudanças. As arenas esportivas e os clubes podem funcionar com 30% da capacidade, sendo que os clubes já podem funcionar é aos fins de semana, com piscinas liberadas. E as arenas esportivas têm horário estendido, assim como as da academia, até a meia-noite. Os cultos, as celebrações religiosas e os cinemas podem funcionar, os cultos podem ser realizados e os cinemas podem voltar a funcionar com 30% da capacidade. Os campeonatos esportivos aqui na cidade já estão liberados, mas sem a presença do público ainda. E os eventos sociais já podem ser realizados com lotação máxima de 140 pessoas. Mas olha, a organização desses eventos sociais, antes que eles sejam realizados, precisa entrar ali no site da Prefeitura, cadastrar esses eventos pra que a Prefeitura acompanhe se eles estão seguindo aí as recomendações sanitárias neste momento de pandemia. Os espaços comuns dos condomínios também estão liberados com este novo decreto. A gente conversou com o coordenador do Centro de Operações Emergenciais em Saúde aqui de Rio Verde, sobre essas flexibilizações, sobre esse novo decreto. Vamos ver o que ele falou sobre isso. As fiscaisais vão continuar, o monitor Covid vão estar nesses locais, clubes, academias e toda a rede de economia da cidade. Mas é importante deixar um alerta pra população, que a pandemia não acabou, o uso de máscara de fundamental importância, a sepsia das mãos. Bom, a Secretaria de Saúde aqui de Rio Verde diz que essa redução na ocupação de leitos, como eu disse anteriormente, é um reflexo do avanço da vacinação aqui na cidade. A gente já tá, ontem começou aí a vacinação dos professores da rede municipal de educação, a gente segue avançando e Rio Verde já vacinou mais de 40 mil pessoas até agora. Mas é sempre bom a gente lembrar aí que a vacinação tá continuando, a vacinação continua, tá avançando. Vacina sim, né? A gente tem que se vacinar mesmo, mas os cuidados não podem ser deixados de lado. Assim como o uso da máscara e do álcool 70%, né gente? De forma alguma dá pra baixar a guarda, né? E daqui a nossa torcida pra que os protocolos sejam seguidos, pra que os eventos sejam realizados dentro da mais absoluta segurança, né Manuela? Muito obrigada pelas informações.